Manteiga? Não tem manteiga. Você tem manteiga? Eu já disse que eu não tenho manteiga não! Você tem manteiga? Olha aqui, seu dinossauro vinhozinho, velho! Se você perguntar de novo, eu vou te dar um tiro. Você tem uma arma? Não, por quê? E manteiga? Ó, quer saber então, ó? Você quer manteiga? Você quer? Você quer manteiga? Eu quero manteiga! Você quer manteiga? Então aí você vai levar. Meu Deus! Acho que era melhor eu não ter pedido manteiga não. Toma manteiga! Toma! Ai! Você não queria manteiga? Toma manteiga! Você vai comer agora! Não quero! Não! Sai daqui! Sai daqui! Você vai comer! Não! Não dá manteiga a isso! Você quer manteiga também? Quero! Mas a manteiga é minha! 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 Obrigado.